Fala Aquário, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui no canal. Meu nome é Amanda e se você não é inscrito, se inscreva, já ativa aí as notificações. E essa leitura é uma leitura geral para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de Aquário. Pegue aquilo que for para vocês e o que não ressoar, solta para o universo. Lembrando sempre que as energias são gerais e atemporais, por isso não tem de forçada absolutamente nada para você, ok? Dê uma olhada nos seus outros signos fortes do mapa e na leitura e nas leituras mensais que já estão disponíveis aqui no canal. Bora? Vamos lá? Vou estar abrindo com o baralho das Marias Padilhas. Boa sorte para vocês. Aquário, energia. Vício e teimosia. Em casa. Gente, essa carta tem saído para quase todos os signos, traições e desejos. Tá, mas eu já entendi. Pessoa intermediária. Pessoa intermediária. Traição e desejos, por favor. Notícias distantes por caminhos distantes. É espiritualidade maior. Nossa, não é tão difícil, hein? E se em casa, por favor. Vou aceitar. Mais de enfeitiço e confirma. Vou falar uma coisa bem específica aqui, tá? Não sei se vai ser para todo mundo o que eu vou dizer, não. Obviamente que não. Mas pode ser que algumas, principalmente as mulheres, tá? Estão sendo chamadas a desenvolver espiritualidade em algum local específico. Em algum terreiro. Em algum local específico, tá? Não precisa ser terreiro, tá? Mas aqui tem muito uma energia de incorporação. Aqui eu vejo também alguns se sentindo a necessidade de beber, de fumar. Coisas que talvez não tenham muitos hábitos, né? Pode ser que você receba uma confirmação de uma traição de uma pessoa que ela não está perto de vocês. Vocês vão confirmar aí. Vocês vão receber alguma confirmação de alguém que dizia que gostava, que sentia. Espero que não sejam vocês, tá? Mas tem uma energia de confirmação aqui de alguém que não está perto de vocês. Pode ser uma amizade, não sei. Romance. Tem uma energia de traição aqui dessa pessoa. Só que é engraçado. Eu sinto que quem vai avisar vocês sobre essa traição... Lógico, vocês vão ser guiados a ver algo em rede social. Alguém vai falar. Beleza. Mas aqui tem uma egrégora... Tem uma pombagira aqui. Que está ajudando vocês a enxergarem isso. Porque essa combinação... Pessoa intermediária, magia e feitiço, confirma. Eu estou vendo... Vocês entrando em contato com a mentora de vocês, com uma pombagira. Ou até mesmo em algum terreiro, em alguma casa espírita, não sei. Vocês vão ter a confirmação aqui. De que... Vocês vão ter a confirmação de pessoas que estão ao redor de vocês. Agora, como eu estava falando... Para quem está assim, bebendo, fumando... Sentindo coisas... Vendo coisas diferentes do habitual. Sentindo o corpo diferente, assim, sabe? Então, vocês podem estar sendo chamados a desenvolver a espiritualidade de vocês em algum local, tá? Não é para todo mundo essa mensagem, obviamente. Mas está forte aqui. E acho que eu nunca falei isso nesse canal. Nunca falei isso. Primeira vez. Então, assim... Ah, estou me sentindo sozinho, isolado. Só penso em fumar. Só penso em... Sei lá. Coisas que eu normalmente não faço. E eu estou querendo fazer isso agora. Mais uma. Para outros tem uma... Para outros envolvendo tudo isso aqui. Vocês vão receber... A confirmação que vocês vão receber é de um trabalho feito. Que alguém está fazendo, tá? Na vida de vocês. Espero que não sejam vocês. Mas é alguém que está distante geograficamente de vocês. Amigo fiel e aliado. Morte, doença, mediunidade, surpresa, amor passado e perdido. Ou é amizade ou é romance. Tem alguém trabalhando espiritualmente. Então, assim... Vamos supor. Amanda, eu me relacionava com alguém. Ou eu frequentava um espaço, um local. Né? Que é uma pessoa que me relacionava romanticamente. Ou de amizade. Enfim. Frequentava também um terreiro. Um centro espírita. Uma igreja. Eu não sei. Tá? É... Tá. Só que aí eu sinto que... Essa pessoa... Eu não estou falando que esse tipo de trabalho é feito dentro do centro. Não é isso. Vocês sabem que não é assim que funciona, né? Mas essa pessoa tem conhecimentos aqui. Alguém tem conhecimentos do que está sendo feito. E do porquê que está sendo feito. Então, tem alguém que está distante de vocês que está trabalhando contra vocês. Para alguns pode ser uma mulher. Para outros não. Só que aqui está me dizendo o seguinte. Comece a estudar sobre a egrégora... Da linha de esquerda. Tá? E povo da rua. São duas denominações aí. Povo da rua e linha de esquerda. Ah, mas... Estudem. Tá? E protejam a casa de vocês. Vamos ver aqui como o baralho cigano. Aqui está me falando que se vocês terminaram, sei lá, um relacionamento. Algo nesse sentido. Não sei. Tá? Um relacionamento. Há pouco tempo. Não há tanto tempo assim. Vamos colocar aí um ano. Um ano e meio. Não há tanto tempo, né? Vocês vão receber uma informação dessa pessoa. Ou uma confirmação daquilo que vocês achavam que... Ah, sei lá. Acho que eu estou falando doido. Aí vocês vão receber uma confirmação de que vocês não estavam... Vocês estavam certos. Mas só agora você estava preparado para receber alguma informação dessa pessoa. Dessa situação. Vamos lá. Baralho cigano, por favor. Aquário. Que doideira, hein? Meu Deus. Agora, se for uma mulher que está fazendo um trabalho espiritual direto. Essa pessoa, ela é... Essa pessoa, ela fez... Ela está fazendo isso porque ela está se sentindo traída por vocês. Não que vocês tenham traído, tá? Pode ser que sim. Não sei. E eu não estou falando que é certo. Das duas partes. Mas tem alguém que está com certo... Com um ego ferido aqui. Vamos ver. Olha. O cão. O urso. Falei. O caixão. Vocês bateram a porta pela porta da rua. Ou vão bater a porta na cara de alguém. Alguém não vai gostar disso. A cruz. Opa. A cruz com o caixão. Isso aqui não é muito bom, não, hein? A raposa. Mais um, então, para finalizar. A torre. Aquário. Pode ser que seja alguma informação de que alguém está doente aqui. Não é para todo mundo. Mas pode ser que alguém doerça. Se receba uma informação de que alguém está doente. Que alguém não está bem de saúde. Para alguns. Mas é a primeira mensagem que eu senti. Para outros aqui, realmente. Tenha saída de uma pessoa da tua vida. Ou você vai enxergar nas próximas semanas. Pode ser também em abril. Eu não me lembro da leitura de vocês de abril. Não me lembro. Não me lembro. Mas se quiserem voltar aqui. Assistam aqui no canal. A leitura de abril já está disponível. E quando essa situação sai do teu caminho. Você vai conseguir ter uma visão mais ampla do que estava acontecendo. Eu não sei se vai acontecer alguma coisa fisicamente com essa pessoa em casa. Na própria casa dela. Porque aqui tem uma coisa na área da saúde mesmo. O aquário. Tem alguma coisa na área da saúde aqui. Eu não sei porque é para vocês não. Vocês podem ver três papéis. Eu não estou sentindo. Vamos ver. Vamos ver com o tarô O que mais? Vamos ver Ô calma por favor Hum, ó, tá vendo? Ô despertar Energia de peixes Quatro de fogo, dois de fogo, três de água Aqui tá me falando que pode ser a ex de alguém Ou ex de alguém Pra muito pode ser uma mulher Ou pode ser uma figura feminina Pra você ser ex, mas pode ser assim Ah, irmã Sogra Ex-sogra Uma mulher aqui que tá fazendo um trabalho Pra alguém voltar pra medir alguém Urso Dez de fogo É a sensação que eu tenho Dez de fogo Gente, deixa eu mandar uma dor nas costas agora Mais uma Sete de água Olha Aquário Ais de ar Nove de água O ego Ais de água A roda Fortuna Dois de água Nove de ar Os amantes Valete Esse despertado Esse despertado aqui Por favor Cinco de água Se tem amizade Se tem amizade Se tem relacionamentos Enfim De alguma esfera Tá Que te traz uma sensação de peso Avaria isso Porque é ilusão Não pode ser sacrificante Não pode ser doloroso Tem que ser fluido Tem que ser de boa Se for uma coisa que tá te corroendo Que tá te pesando Tem alguma coisa errada aqui Exatamente Se é um trabalho Que você tá sacrificando muito Esperando Querendo só O cão Eu vejo uma energia de doação também Você se doando Você fazendo E acontecendo Não que você não esteja vendo resultado Mas talvez o seu propósito Não seja Se basear no ego Seja realmente Não sei Vai ajudar outras pessoas Eu não sei o que que é aqui O caixão Porque tem alguma coisa Que vai ser finalizada O caixão Sete de terra O mundo Mais uma O imperador e a unidade Mais uma Rei de fogo Dois de terra Oito de fogo Sete de ar Cinco de terra Gente Aqui tem uma colheita Entendi Nossa Fico até meio Estarrecido Aqui Porque o mundo Com set de terra E esse caixão Eu vejo que tem alguém Sendo cobrado Por todo o mal Que fez a vocês Agora Se forem vocês Que fizeram mal Pra alguém Então assim Se preparem Porque aqui vai voltar Não vai ser pequena Essa volta não A gente tem um rei de fogo Áries, leão e sagitário Alguém retoma o poder Enquanto a outra pessoa Que saiu Que saiu Ou está saindo Da sua vida Vai receber o troco Sete de ar Cinco de terra O imperador e a unidade Áries de fogo Exatamente A cruz Por favor Rainha de fogo A gente tem um casal Áries, leão e sagitário Podem ter forte No ar Cavaleiro de fogo Eu falei Que tem energia De pombagira Aqui Pode ser padiga Também Com certeza Ela que está trazendo Vitória Para a vida De vocês Então Busquem Aconselhamento Um Três de ar O que Que é esse Três de ar Está aqui Seis de ar É gente Tem alguém Aqui que traiu Ou está traindo Vocês De alguma forma Não é toa Que saiu traições Ali Saiu três De três De espadas Aqui Essa 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 combinação Eu acho Que saiu Também Essa traições E desejos Aqui Saiu Para Libra Cavaleiro de terra Seis de terra Rei de água O equilíbrio Dois de ar Cinco de água Rei de ar Porque tem uma energia Impulsiva Aqui Não é Como é Esse três de ar Dez de terra Então A força Quatro de terra Seis de água Alta Seis de ativa É como se fosse assim Eu vou deixar alguém Eu vou sair dessa situação E vou deixar o círculo Pegar fogo Entendeu? É isso que eu sinto A raposa Dois de fogo Vocês estão virando as fotos Para uma traição Mas teve Dedo De alguém Que também Tudo isso Independente se a pessoa Te traiu É E você gostava da pessoa Mas aqui está falando Que aqui está falando De qualquer maneira Que não era para você Tá? Não Não era não O imperador Olha aí Sete de ar Meu pai do céu Tá muito Tá com uma energia Muito parecida Com a de libra Mais uma Oito de ar E cavaleiro de água Gente É Não façam planos Só não falo muito isso Não façam planos Por fazer Analise Cada passo Que vocês estão dando Aqui Tá? No novo Essa torre Porque aqui Eu estou sentindo Uma energia Emboscada Mais uma Com esse oito de ar E o cavaleiro de água Por favor Mais uma Gente Eu estou com uma dor Nas costas Eu não estava sentindo isso Dois de ar A justiça Rei de ar Cinco de água Nome de terra Esperança A torre Acho que vai complementar O pensamento Rei de água Câncer de perfeitos Rei de terra Rei de terra Rei de terra Três de fogo Mais uma O que a gente está falando Então A libertação Energia da morte Valete de água Oito de terra Rainha de terra Valete de terra O carro Tem alguém Que vai tentar Dar uma cartada Final Ou para saber Se vocês querem Voltar para essa pessoa Ou para Essa pessoa Não sei Eu estou com uma sensação De que essa pessoa Está fazendo magia Para realmente Manter vocês Em algum padrão Então Aqui é o seguinte Procurem ajuda Tá? Em algum centro Pesquisem Estudem mais Sobre a espiritualidade De vocês Vai na igreja Não sei Não precisa estar Veiculada a religião Gente Mas se já está chegando Um nível Em que vocês não conseguem Fazer as coisas sozinhos Busquem ajuda Acompanhamento Espiritual Aqui Porque Eu estou sentindo Que vocês vão procurar Ajuda em algum local E vão Ao mesmo tempo Serem protegidos De uma tentativa De uma Sabotagem Energética Aqui Tá? Pode ser Pode ser com esse Cabaleiro de água Alguém querendo Voltar para a tua vida E não é Que foi o que se cheira Até porque tem Essa raposa aqui E aí Você já está entrando Em um novo relacionamento Em um novo caminho Tá? Eu tinha uma mensagem Com o baralho Dos pensamentos E encorajadores Minha energia Que eu vou preparar Aqui no sozinho Às vezes Você tem que seguir O seu próprio caminho Você está Comprometendo A visão do seu futuro Para agradar alguém Nossa cara Esse deck Aqui Ele calha muito Tem calhado muito bem Com essas leituras da semana De alguma maneira Isso pode ser necessário Mas seja cauteloso Pois você vai ter problemas Caso tenha parado De ouvir o seu coração Ouça o Aquino Sozinho E seja A estrela Da sua própria vida Uma oportunidade única De ganhar o Oscar Na sua vida Está prestes a chegar Faça do seu próprio jeito Interprete Seu papel original Com confiança Em breve Você estará Desfrutando De reconhecimentos E dinheiro Aproveite Certo Aquário É isso que eu tenho Para vocês E em breve Tem mais vídeos Aqui no canal Beijo É isso que eu tenho